faça pepeu faça a massa da pizza vai, como é que o pai ensinou? como é que ensinou? pedrinho, pedrinho agora, pedrinho palmas pra ele, palmas com o dedinho amarrar ela pra passar da flor dá um pedaço de picolé pro papai, tá? dá? me dá um pedaço aí pepeu dá um pedaço de picolé pro papai só um pedacinho, me dá é pra papai dá um pedaço vem cá, dá um pedaço dá um pedaço o picolé é um pedaço de ice cream pra papai cadê o ice cream? me dá o que é isso que você tá chupando? o que é isso? o que é isso? o que é isso? como é o nome disso? o que é o meu nome? o que é o meu nome? o que é o meu nome? o que é o meu nome disso? fala ice cream dá um pedaço dá um pedaço pro papai me dá um pedaço me dá um pedaço me dá um pedaço me dá um pedaço deixa o papai pegar um pedaço me dá um pedaço pro papai 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 Bota, pareceu na boca de papai. Bota, pareceu na boca de papai. Obrigado, bata agora. E? Aê! Pula de bubu! Pula! Pula! Dá a mão pra pular. Dá a mão pra pular. Vai, pula agora. Eita, pega de bubu. Ô, pega! Você é o cara, é? O que você tá comendo aí, rapaz? Bota, tia. E o que mais? Você tá pegando isso pra quem? É pra que isso, papai? A comida de quem? De esquilo De esquilo? Cadê ele? Ele quer comer Ele quer comer, é? Também Você tá botando a comidinha pro esquilo aí, é? Tá Ok, rapaz Você espalhou as coisinhas do esquilo Olha aqui, papai Pedala 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 Ah não, está queimado esse. Você não quer esse não? Está queimado. Coma esse papai. Está queimado esse. Mas coma Pepeu. Não, não, pai. Coma esse biscoito. Coma esse biscoito. O biscoito tem que comer. A, B, E, 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 F, G, H. Como que é H em inglês? H. H. Não. Não. Esse não. Ai, papai. Não, Fabi. É só esse. Seu tata. Que. É meu. B. B. C. B. B. C. C. B. 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 Com a amorinha, com a amiguinha, tá? Poxa vida! Vai usar qual por agora? Vermelho, amarelo Que coisa linda! Vai misturar tudo, papai? Uma árvore, amor, calma, filho Mistura tudo não, Pedro Vê como é amor, né? Amor, é toda delicada Papai, você é muito legal agora Aqui E depois E depois E esse aqui é qual? E esse aqui 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 Tchau, tchau.